Durante esta semana, policiais do 4º Batalhão de Maringá e agentes de segurança pública estão recebendo um curso intensivo de defesa pessoal, que é ministrado por dois mestres alemães, instrutores de artes marciais chinesa, sendo eles Hans Hemmel e Andreas Geller, ministrantes de treinamentos a polícias na Europa. Os princípios aplicados na capacitação dos agentes são de acordo com legislações nacionais e internacionais. O objetivo do treinamento é usar armas de fogo somente quando todos os outros recursos foram esgotados, para a solução no conflito, trazendo uma ampla confiança no momento da ação. Isso, já há muito tempo, as polícias especiais na Alemanha, em Luxemburgo, na Itália, na França, usam essa modalidade nossa, quer dizer, Wing Chun, ou corto WT. É uma técnica que dá muita segurança no dia a dia, porque não é uma luta esportiva, o objetivo é realmente, como estava há 300 anos atrás, para se defender ou para tomar menos risco no trabalho. Os alunos tiveram situações cotidianas de luta corporal e aprenderam novas técnicas de defesa pessoal. Bem, esse curso de tonfa é de fundamental importância para os policiais militares, bem como outras agentes de segurança pública, como o guarda municipal, também o pessoal do corpo de bombeiro, haja vista que hoje as legislações internacionais e nacionais cobram bastante dos policiais para que o último caso utilize arma de fogo. Então, o policial, primeiramente, vai tentar utilizar as suas mãos, com a arte de defesa pessoal, caso não consiga resolver, vai utilizar uma arma branca, seja tonfa ou bastão, com o instrumento de trabalho do policial militar.